Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a RDA ou a República Democrática Alemã, mais conhecida como Alemanha Oriental ou Socialista. Nós estivemos em Berlim na semana passada, fizemos algumas imagens de lá, então enquanto a gente for conversando aqui sobre esses fatos, nós vamos mostrar também algumas imagens de lá. Acompanhem. A ideia de fazer um vídeo sobre a RDA é tentar fazer um contraponto à enxurrada de informações que a gente tem por parte da imprensa burguesa em relação a essa experiência socialista. Como toda experiência socialista foi complexa, ela foi multifacetada, ela teve períodos diferentes, então a gente não quer abordar tudo aqui de uma vez. Seria como a gente tentar simplesmente colocar todos os períodos da União Soviética num saco só e tentar dar uma única caracterização a todo o período. A gente não quer fazer exatamente isso. O que a gente quer fazer é tentar trazer algumas informações que são indiscutíveis sobre a RDA e desse modo a gente poder chegar a alguma conclusão mais equilibrada em relação a este país, a essa experiência socialista. A questão é que se a gente fica refém somente das informações por parte da imprensa burguesa, a gente acaba não tendo o material necessário para que a gente consiga fazer uma reflexão séria e equilibrada sobre a questão. Por exemplo, eu visitei um museu da DDR agora em Berlim e a gente dificilmente encontra alguma informação positiva sobre o país. O que é muito estranho porque em pesquisa realizada em 2009, mais de 50% dos alemães que viveram na Alemanha socialista consideraram que o país era melhor e oferecia condições de vida melhores do que na própria Alemanha capitalista. Então, alguma coisa parece não estar certa nisso aí. Uma situação semelhante ocorreu quando eu visitei o Museu do Comunismo em Praga, na República Checa. A gente encontra informações tão distorcidas sobre a experiência socialista lá que eu li, por exemplo, num determinado ponto da exposição que até mesmo o programa espacial soviético era um engano, um engodo. A sanha reacionária de desqualificar as experiências socialistas é tão grande que eles conseguem distorcer até mesmo os grandes feitos espaciais soviéticos. A visita ao museu da DDR é interessante porque mostra como era o cotidiano no país, alguns objetos, veículos, por exemplo. Eu até comprei lá esse carrinho aqui, que na verdade é um carro que era fabricado na DDR, o famoso trabante. Essa camisa que eu estou gravando o vídeo aqui da DDR, comprei lá perto também. E comprei, obviamente, uma bandeira bem bonita de lá. Mas se você quer informações específicas, por exemplo, sobre a questão, como era de fato a questão da moradia, a questão do emprego, do trabalho, a gente geralmente ou não encontra informação nenhuma sobre isso ou encontra meias verdades e, em alguns casos, até mentiras. Então, Checa de Conversa, vamos direto ao assunto. Primeiro, sobre a fundação da DDR. Será que foi a DDR, a Alemanha Socialista, que dividiu a Alemanha? Porque hoje se fala muito na questão da reunificação e até feriado nacional aqui na Alemanha, o dia que as duas Alemanhas se reuniram. Agora, foi a Alemanha Oriental que, de fato, dividiu a Alemanha? Resposta direta. Não. Quem dividiu a Alemanha foi a Alemanha capitalista. Isso se explica pelo seguinte fato. Após a Segunda Guerra Mundial, ficou definido entre as potências vencedoras, ou seja, União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos, que a Alemanha não poderia ser deixada sozinha, porque o perigo de retorno do fascismo era muito grande. Então, a Alemanha foi dividida em zonas de influência e o lado leste ficou sob a influência da União Soviética. A posição de Stalin sempre foi que a Alemanha nunca deveria ser dividida. Essa foi uma posição firme. O Stalin tentou, com todas as suas forças, que a Alemanha permanecesse unificada, um país pacífico e desmilitarizado. O que acontece é que, com o início da Guerra Fria, havia uma crescente tensão entre as esferas de influência capitalista e socialista na Alemanha. E, com isso, em 7 de setembro de 1949, a chamada BRD, ou a República Federal Alemã Capitalista, foi criada. Somente depois, em resposta a este ato das potências capitalistas, é que a República Democrática Alemã Socialista foi criada. Se a gente avaliar historicamente as datas, então, em 7 de setembro de 1949, foi fundada a República Federal Alemã e, um mês depois, em 7 de outubro de 1949, é que foi fundada a DDR. Então, quem, de fato, dividiu a Alemanha foram as potências capitalistas. Mas, então, vem a pergunta, e o Muro de Berlim? Porque parece que o que dividia, de fato, as Alemanhas era o Muro de Berlim, parece ser uma coisa terrível, porque a gente vê sempre falando de pessoas que tentavam cruzar a fronteira e tinham problemas com a polícia. Tem gente que até fala que pessoas eram assassinadas ali, tentando cruzar, o que, na verdade, é um grande exagero. Então, o que foi exatamente o Muro de Berlim? Por que ele foi construído? Que significado político ele, de fato, tem? Bom, o Muro de Berlim foi erguido em agosto de 1961, ou seja, bem depois da morte de Stalin. A gente já mencionou que o Stalin era contra a divisão da Alemanha. Bom, inicialmente, algumas informações de contexto. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos colocaram à disposição da Alemanha capitalista generosos fundos para a sua reconstrução. Claro que isso não foi nenhuma generosidade gratuita. Isso foi um empréstimo e uma forma que os Estados Unidos teve também de evitar uma crise capitalista imediata e, desse modo, se enriquecer. Foi principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, de fato, se tornaram a grande potência que são hoje. Se a gente reparar bem, a situação dos Estados Unidos foi muito confortável na guerra, porque ele tem uma proteção natural de um lado oceano, do outro lado oceano, ao norte, Canadá, e ao sul, o México. Então, os Estados Unidos é geograficamente protegido e não sofreu baixas, não sofreu com destruição de sua cidade durante a guerra. Uma situação bem diferente da União Soviética, por exemplo. Então, com isso aí, os Estados Unidos ficou protegido, fornecendo armas, ou seja, movimentando grande parte de sua indústria por causa de toda a cadeia produtiva envolvida na produção de armas e depois ainda fez o plano Marshall para ajudar na reconstrução dos países destruídos na Europa. Então, com isso aí, a guerra se mostrou um ótimo negócio para os Estados Unidos. A Alemanha Oriental não teve a mesma sorte, porque como ela estava sob a influência da União Soviética, que sofreu muito com a guerra, perdeu 27 milhões de pessoas e ainda teve cidades totalmente arrasadas, a União Soviética não estava em condições de oferecer uma ajuda tão imediata e tão generosa assim para os países sob sua zona de influência. É por isso que a gente deve considerar essa reconstrução dos países socialistas como um ato heróico, porque a União Soviética tinha que se preocupar consigo própria e ainda tinha que, de alguma forma, ajudar os países que estavam sob sua influência. Agora, como a situação na Alemanha capitalista foi uma situação muito melhor por causa desse contexto econômico, muitas pessoas da DDR, elas de fato saíram do país e foram para o lado capitalista, porque ali havia melhores condições de trabalho, a economia ali estava funcionando melhor por causa dessas informações que a gente acabou de dar. Agora, como a situação na Alemanha capitalista estava de fato melhor por essas razões que a gente acabou de enumerar, muita gente saía mesmo do país e ia para o outro lado da fronteira. Com isso, a Alemanha capitalista acabava tirando muita parte da mão de obra qualificada da Alemanha oriental socialista e deixava a situação do país ainda pior. Então, eram muitos médicos, técnicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos que acabavam indo trabalhar do outro lado da fronteira. E não só isso. Um fato ainda mais grave é que muita gente saía do lado leste socialista para trabalhar do outro lado, do lado capitalista, e de noite voltava para casa. Isso acabou sobrecarregando muito o lado oriental, que tinha, por exemplo, uma política de financiamento de imóveis muito generosa, como de fato acontece no socialismo. Então, o Estado não dava conta, porque o cidadão morava do lado socialista, para ter os benefícios do socialismo, mas ia empregar a sua mão de obra do lado capitalista. Isso aí não dava, isso ia quebrar o Estado em algum momento. Agora, outra informação muito importante é que, como o muro de Berlim era uma fronteira, ele não se diferenciava de nada de uma fronteira entre quaisquer outros países, uma fronteira que, de fato, é vigiada. Então, você passar ilegalmente a fronteira de um país, isso é um ato infracional e isso, de fato, tem consequências. A burguesia amplifica isso de tal forma como se fronteiras militarizadas fossem alguma coisa excepcional que só existissem entre fronteiras de países socialistas e capitalistas. Quando eu visitei, por exemplo, o Museu do Comunismo em Praga, na República Tcheca, tem uma parte lá terrível, com um monte de arames farpados, um soldado lá no chão com uma arma mirando em alguém, como se a fronteira dos Estados Unidos com o México não tivesse nada disso, se entre as fronteiras dos países capitalistas entre si, também não tivesse nada parecido, como se qualquer um pudesse atravessar livremente qualquer fronteira sem nenhum tipo de problema. É claro que toda fronteira é, de fato, protegida, a não ser quando você está, por exemplo, num espaço comum, como, às vezes, a União Europeia, você consegue passar de um país para outro sem maiores problemas. Agora, quando você não está num espaço comum assim, as fronteiras são protegidas. E a fronteira da DDR tinha uma proteção militarizada como qualquer fronteira do mundo. Agora, essa não é a única leitura política que a gente pode fazer do Muro de Berlim. De fato, a gente tem outras leituras por parte da esquerda, da esquerda mais radical, que vai falar que o Muro de Berlim é uma criação do revisionismo. Muitas forças políticas vão defender, por exemplo, que se Stalin estivesse vivo, o Muro de Berlim não teria sido construído, porque Stalin sempre foi contra essa divisão da Alemanha. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, essa brochura aqui, que é uma das fontes que eu estou usando para fazer esse vídeo. Essa brochura se chama Vides Socialismus Verratenwurde, ou Como o Socialismo Foi Traído, ele vai falar que a criação do Muro de Berlim, por exemplo, é uma criação do revisionismo, uma criação daquela linha política ali que foi instaurada, ou que pelo menos chegou ao poder a partir da época do Khrushchev. Então, o que é importante nessa questão aqui? É que o Muro de Berlim não foi alguma coisa que a gente vai simplesmente defender incondicionalmente, mas a gente também não vai aceitar qualquer coisa que a burguesia fala sobre esse muro, porque não é como ela apresenta a situação. Agora, sobre a questão econômica. É verdade que a Alemanha Oriental Socialista estava quebrada na época da reunificação? É verdade que o socialismo quebrou o país e que quando houve a integração com a Alemanha capitalista, a Alemanha teve que investir muito dinheiro para recuperar a parte leste do país? A coisa não é bem assim também. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração o fato de que o leste do país antes mesmo da criação da DDR já era um lado menos industrializado. A maior parte das indústrias já se encontravam do lado ocidental. Então, não existe isso de que a Alemanha era um país todo homogêneo e que a partir de 1945 a gente pôde fazer como uma experiência de laboratório para ver qual lado se desenvolvia melhor. Não. A DDR já tinha menos indústrias do que a BRD e ainda teve esse agravante da questão do plano Marshall e o fato de que a União Soviética não tinha como prover um plano de recuperação como os Estados Unidos conseguiu fazer com os países capitalistas. Então, esse é o primeiro fato. O ponto de partida já foi desigual. O que se fala muito é que quando houve a reintegração, a DDR tinha muitas dívidas. Naturalmente que a DDR tinha dívidas. E nos últimos anos ela tinha precisado muito mais do que, na verdade, ela tinha produzido. E no fim de 1989 a sua dívida estava na casa dos 38 bilhões de marcos. Isso foi quase o dobro desde 1985. Já em 1º de julho de 1990 que foi a data da chamada reforma monetária a dívida da DDR, a dívida total juntando todas as áreas como, por exemplo, de habitação e outras a dívida total estava em 86,3 bilhões de marcos. Agora, quando a gente compara isso com a Alemanha capitalista ocidental a Alemanha capitalista ela estava com uma dívida de 924 bilhões de marcos. Ou seja, é uma dívida muito maior do que a DDR tinha. A dívida per capita na DDR antes da unificação ela estava em 5.298 marcos. Só que na Alemanha capitalista ocidental ela estava em 15 mil marcos. Ou seja, estava quase o triplo do que era na Alemanha socialista. Então, o que aconteceu quando houve a unificação? Essa dívida per capita da República Federal Alemã capitalista que estava em 15 mil de repente ela baixou para 12.841 marcos. Ou seja, isso significa que a unificação das Alemanhas deixou a Alemanha capitalista mais rica. Isso não trouxe nenhum prejuízo financeiro para a Alemanha capitalista. Então, esse papo de que a Alemanha estava quebrada não é bem assim. Ela, de fato, passou por sérios problemas econômicos nos últimos anos. Ela precisava de modernização na sua indústria. Mas isso era um fato complicado também por razões que a gente vai falar em breve. Mas a incorporação da DDR na BRD deixou a BRD mais rica. É importante também dar uma palavrinha sobre essa questão da indústria da DDR. A DDR, ela vivia também sob uma forma de embargo econômico por parte dos países capitalistas. Quando a gente fala de embargo isso é uma coisa até comum para o pessoal de esquerda porque a gente sabe a situação de Cuba hoje que é um país que vive economicamente isolado por causa de um bloqueio criminoso imposto pelos Estados Unidos. Pois bem, a DDR também vivia sob um bloqueio econômico por parte dos países capitalistas. Não era tão grave como no caso de Cuba porque na época havia um grande bloco socialista mas, enfim, havia também um bloqueio e isso impedia o desenvolvimento da indústria interna. A DDR, ela tinha uma moeda que só tinha validade interna. Isso é até um fato que ajuda a explicar um pouco a questão da restrição das viagens. É um assunto que também a gente pode esclarecer um pouco essa questão da restrição de saída do país. mas um dos fatos que restringia a saída dos cidadãos da DDR era o fato de que eles não tinham uma moeda com validade internacional. Então, às vezes, quando a DDR precisava comprar alguma coisa de alguma indústria capitalista, ela tinha que fazer um empréstimo com a BRD e ela ficava refém quando fazia esse tipo de empréstimo porque ela não podia fazer de outra forma para ter uma moeda com a qual ela pudesse trocar por uma outra moeda no mercado internacional. Por quê? Porque a moeda da DDR não era internacionalmente reconhecida. Então, os cidadãos da DDR eles não tinham nem como ir para o exterior porque o Estado não podia prover dinheiro para esses fins. E isso acontecia também na relação à indústria. A indústria ela não conseguiu se desenvolver. Então, no final ali da década de 80 a indústria da DDR de fato precisava de uma grande modernização. Só que uma modernização que não aconteceu não pelo fato de que o país não quisesse é que o país de fato não tinha condições de fazer isso. Com a divisão internacional do trabalho ali no bloco socialista a DDR ela é responsável por fornecer grande parte dos bens de alta tecnologia ao restante do bloco socialista. Então, na década de 80 por exemplo a DDR ela estava entre os 10 países mais industrializados de todo o mundo incluindo os países capitalistas. Então, resumindo para deixar claro a DDR ela não estava quebrada no período da unificação. A sua indústria de fato precisava de modernização mas isso não significa que o país estava quebrado que o país estava endividado. Na verdade a dívida da Alemanha capitalista era muito maior do que da Alemanha socialista. Os ganhos sociais que a DDR apresenta também são algo digno de nota. A situação social das mulheres na Alemanha socialista é outro fato que a gente deve ressaltar e deve mostrar para todos os movimentos feministas que a situação das mulheres nos países socialistas sempre foi muito melhor do que nos países capitalistas. Por exemplo na década de 80 cerca de 90% de todas as mulheres alemãs entre 15 e 60 anos ou elas trabalhavam ou estavam estudando para se qualificar profissionalmente. Ou seja 90% de todas as mulheres na Alemanha socialista. As mães de dois filhos elas tinham jornada de trabalho reduzida até que os filhos completassem 16 anos além de ter participação especial em alguns tipos de trabalho em razão de sua natureza física. A licença maternidade lá era de 6 semanas antes e 20 semanas depois do parto. A cada mil crianças 657 de 0 a 1 ano elas podiam frequentar as creches onde elas recebiam toda a assistência material, social e médica de pessoal especializado. Já para as crianças de 1 a 4 anos todas 100% das crianças de 1 a 4 anos elas podiam frequentar creches especiais. Inclusive isso é algo interessante porque existe uma grande diferença na Alemanha até hoje entre o lado leste e o lado oeste. Porque como o lado leste era o lado socialista lá havia um número muito maior de creches e essa herança socialista faz com que esse lado da Alemanha ainda hoje tenha mais creches do que o outro lado. Então ou seja por causa dessa herança socialista ainda hoje o número de creches aqui no país ele é bem desigual tendo mais creches onde era antigamente socialista. Na Alemanha oriental socialista cerca de 13% das estudantes já eram mães e esse número ele tinha uma projeção a crescer ainda. Essas mães assim como os casais de estudantes com filhos eles eram especialmente assistidos pelas universidades pelas escolas superiores e também pelo estado. Quando o casal decidia morar junto para equipar a casa ou comprar móveis domésticos os jovens casais podiam recorrer a um crédito estatal sem juros de 5 mil marcos cujo prazo de reembolso era de 8 anos e se nesse período nascessem filhos o reembolso era diminuído de mil marcos em caso do primeiro filho 1.500 em caso do segundo e quitados os restantes 2.500 na eventualidade de um terceiro filho. Nós enfatizamos sempre aqui no nosso canal que o método de Marx aquele método que ele trouxe de Hegel aquela crítica dialética ela envolve sempre um momento de preservação a gente não pode simplesmente criticar a RDA por tudo que ela fez e acabar no nada no vazio porque a gente sabe que esse é o método do ceticismo ali na introdução da fenomenologia do espírito o Hegel ao apresentar o método dialético eles nos mostram que o ceticismo que ele é sim o ceticismo ele efetua uma crítica ele joga tudo no chão e o que ele pode fazer é esperar até que alguém construa uma nova coisa para ele novamente criticar e jogar no chão porque o tipo de crítica que o ceticismo metodológico faz é a crítica que destrói tudo joga tudo no abismo e em contraposição a gente sabe que a dialética ela tem um momento de preservação ela nega mas ao mesmo tempo ela preserva e isso é importante a gente fazer nessa crítica às experiências socialistas como a experiência da RDA a gente sabe que a gente pode negar várias coisas que ela fez sob influência do revisionismo mas a pergunta é o que a gente mantém o que fica nesse momento de preservação dessa experiência é importante então a gente conhecer através principalmente de fontes alternativas porque é difícil encontrar material sobre isso hoje ao mesmo tempo que a gente vê muitas informações em qualquer tipo de revista em banca de jornal vários documentários a gente tem que também buscar fontes alternativas mais confiáveis eu não estou falando aqui de fake news então para fazer esse vídeo eu peguei muitas informações deste livro aqui essa é uma cartilha do MLPD que é o partido marxista leninista da Alemanha tem uma posição muito crítica em relação a RDA e ao mesmo tempo eu peguei também essa brochura aqui contra as mentiras sobre a DDR que é do partido comunista da Alemanha que é o partido que foi refundado na própria DDR ainda quando ela existia em janeiro de 1990 então isso aqui foram duas das principais fontes que eu utilizei para apresentar esse material nesse vídeo teve outras fontes também eu vou deixar na descrição do vídeo ali principalmente em relação a parte das mulheres não está aqui nesse material e eu incentivo vocês a fazer a mesma coisa também tentar buscar outras informações sobre isso porque a gente tem que divulgar mais esse tipo de informação para que as pessoas saibam de fato o que aconteceu nas experiências socialistas muitos movimentos de mulheres eu acredito se elas soubessem qual era de fato a situação da mulher nos países socialistas elas penderiam mais à esquerda do que hoje pendem então é isso aí você já sabe deixa o joinha aí no vídeo o seu comentário compartilhe aí no whatsapp no facebook em outras redes sociais se inscreva no canal e até a próxima e até a próxima e aí O que é isso?